E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu e antes de mais nada eu já quero pedir pra você, já deixa seu gostei se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite se você quiser me apoiar, minha tag é edudplay, só vai lá na loja, coloca edudplay, já vai tá me ajudando imensamente beleza? Então, tô trazendo pra vocês aqui os desafios da semana 14 do Fortnite de forma bem antecipada aí faltam 19 horas e 22 minutos para liberar o desafio, já tô trazendo, eu já tô gravando eles pra vocês beleza? Então vamos para o primeiro desafio da semana 14 que é o desafio lendário o primeiro desafio então é cause dano a oponentes a mais de 50 metros de distância 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000 não tem mistério, desafio bem tranquilo, bem simples, só você causar dano a mais de 50 metros de distância você pode pegar um fuzil, pode pegar um sniper e causar danos a mais de 50 metros se você quiser fazer da forma mais rápida possível, recomendo você colocar equipe tumulto beleza? Então desafio bem tranquilo e fácil, simples, não tem mistério, não tem explicação vamos agora para o desafio épicos desafio número 2, colete livros de receitas em parque agradável ou em penhasco praiano desafio bem tranquilo e fácil também, vamos para o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês onde que fica esses locais beleza? Bora! desafio encontre livros em parque agradável ou em penhasco do praiano bom, vamos primeiro aqui em parque agradável lembrando que parque agradável é o local mais tumultuado, né? mais cheio e o primeiro livro vai estar nessa primeira casa aqui, ó, em frente do campo de futebol aqui, ó, o primeiro livro vai estar aqui, ó, vamos lá pegar essa arma aqui, o primeiro livro vai estar aqui, ó, bem tranquilo, só interagir e pegar o primeiro livro o segundo livro vai estar na segunda casa aqui vai estar em uma ordem aqui os livros, ó, o segundo livro vai estar nessa segunda casa aqui, ó vai estar aqui na cozinha, ó, aqui vai estar, bem aqui, vai estar o segundo livro, beleza? vamos rapidão ao terceiro livro aqui de parque agradável que vai ser meio difícil, porque aqui é bem tumultuado, bem, uma concentração muito grande de players aqui e o terceiro livro vai estar também aqui nessa casa amarela aqui, nessa cozinha aqui, ó aqui, ó, ele vai estar bem aqui, o terceiro livro, beleza? vamos para o quarto livro aqui de parque agradável, ó, tem um negocinho ali vamos para o quarto livro de... aqui em parque agradável, livro de receita, né? o quarto livro vai estar nessa última casa aqui, ó como vocês podem ver, ele está numa ordem bem tranquila aí para vocês pegarem e vocês vêm aqui e o quarto livro vai estar aqui, beleza? agora vamos então para Penhasco Praiano ver os livros lá de Penhasco Praiano também, beleza? vamos para o próximo bom, galera, encontre livros agora em Penhasco Praiano se você quiser fazer aqui em Penhasco Praiano também aqui também temos quatro livros aqui acho que está um pouco mais difícil os livros estão um pouquinho mais separados, mas dá para fazer aqui também, ó vamos mostrar para você onde que está o primeiro livro, ó o primeiro livro já vai estar aqui, ó a gente vem por aqui, ó e ele vai estar atrás desse balcão aqui, ó o primeiro livro vai estar aqui, ó bem tranquilo, só interagir e pegar o primeiro livro você sai daí e vem aqui e pega o segundo livro aqui nessa casa a gente pula aqui, ó e o segundo livro vai estar aqui, ó bem tranquilo, só interagir e você pega o segundo livro vamos para o terceiro livro aqui de Penhasco Praiano vamos andar mais um pouco aqui e a gente chega aqui na torre do relógio aqui, acho que é uma torre isso aqui a gente vem aqui, abre a porta aqui e o terceiro livro aqui de Penhasco Praiano vai estar aqui debaixo da escada vamos para o quarto livro aqui de Penhasco Praiano ele está um pouquinho mais afastado está um pouquinho lá perto da água, do mar ali a gente desce tudo aqui vamos continuar descendo aqui e a gente desce e vem nesse galopão aqui e o quarto livro vai estar aqui, ó vai estar bem aqui, ó bem aqui no cantinho aqui, ó bem nesse canto aqui, beleza? bem tranquilo e fácil pra mim não está aparecendo ainda porque eu estou trazendo de forma antecipada pra vocês beleza? vamos para o próximo desafio desafio número 3 colete frutas e vegetais beleza? vamos para o vídeo também desafio bem simples e fácil desafio colete frutas e verduras frutas e vegetais, no caso o melhor local é aqui no pomar com certeza o melhor local pra você fazer esse desafio é aqui no pomar aqui, ó beleza? desafio bem tranquilo bem fácil e simples aqui, como vocês podem ver aqui tem uma plantação aqui de o que é isso aqui? de repolho vamos ver o que é isso aqui sei lá, alface, repolho tem uma plantação aqui e também tem maçãs aqui no pomar aqui tem várias maçãs aqui espalhadas aqui no pomar cadê as maçãs, meu Deus? falei que tinha maçã aqui tem que ter maçã aqui tem maçã aqui, ó vocês podem ver que tem maçãs e também ali tem repolho beleza? desafio bem tranquilo bem fácil e bem simples beleza? vamos para o próximo desafio desafio número 4 ganhe barras de ouro para contratar um personagem desafio bem tranquilo também bem simples vou mostrar pra vocês aí um exemplo pra você contratar um personagem beleza? bora pro vídeo galera, desafios ganhe barras de ouro para contratar um personagem desafio bem tranquilo e simples lembrando que você pode fazer esse desafio pelo mapa inteiro vou mostrar apenas um vou mostrar apenas um personagem aqui como exemplo você pode fazer em outros locais também esse desafio beleza? desafio bem simples aqui pra você coletar barras de ouro também muito simples só quebrar quebrar os móveis todas as coisas que dá barras de ouro aqui não deu nenhuma vamos ver se a gente consegue aqui aqui não está dando barra de ouro não quebrei vou quebrar o restaurante inteiro e não vai dar nenhuma barra de ouro mas só você quebrar a mesa móveis aqui não está dando ainda por enquanto filha da mãe não deu nada aqui bom só você vir aqui e contratar você pode contratar o Peixoto aqui você pode vir aqui ele está vendendo uma lança nossa lança foguete aqui rapaz e aqui você vem aqui e contrata ele aqui recrutar aqui você contrata ele aqui show de bola aqui você contratou ele beleza? lembrando que antes você tem que coletar coletar a barra de ouro no caso ali eu já tinha mas você pode estar aqui eu vou tentar dar um exemplo aqui de barras de ouro aqui eu não consegui dar nenhuma aqui ó aqui ó aqui deu barra de ouro aqui ó beleza? só você quebrar os móveis aí que vai dar a barra de ouro sim às vezes não dá mas às vezes dá então é só você quebrar nos baús quebrar baú quebrar coisa que vai ter barra de ouro no caso aqui eu dei o exemplo do Peixoto mas tem personagens que você pode contratar pelo mapa inteiro beleza? vamos para o próximo desafio desafio número 5 visite cozinhas de restaurantes diferentes desafio bem tranquilo também vou mostrar para vocês esses três locais aí de cozinhas de restaurante beleza? bora para o vídeo desafio visite cozinhas de restaurantes diferentes bom o primeiro está aqui em Penhasco Praiano vou mostrar para vocês aqui a primeira cozinha está aqui em Penhasco Praiano só vocês descer aqui e a gente vai descer aqui e vamos a primeira cozinha aqui de Penhasco Praiano bom a primeira cozinha está aqui só você ver aqui já vai constar o desafio cumprido vamos para a próxima cozinha bom pessoal segunda cozinha de restaurante fica aqui do lado do Pomar vocês podem ver aí bem aqui do lado do Pomar você vem aqui nessa lanchonete restaurante e a segunda cozinha está aqui acho que é essa aí é isso aqui a cozinha aqui do restaurante só você vem aqui já vai estar contando para vocês a segunda cozinha do restaurante beleza vamos para a próxima cozinha de restaurante bom galera o terceiro e último local aqui de visite uma cozinha visite cozinhas diferentes vamos aqui ao terceiro local fica aqui aqui do lado de Bosque Choroso aqui nessa antiga madeireira que tinha aqui tinha uma madeireira ali atrás vamos aqui a terceira cozinha fica aqui então só você vem aqui já vai contar o teu desafio que é a terceira cozinha diferente de restaurante beleza vamos para o próximo desafio desafio número 6 dirija um veículo de litoral límpido para parque agradável nossa desafio muito legal muito tranquilo porque litoral límpido e parque agradável fica colado bem pertinho do outro então o desafio está muito fácil muito simples mamão com açúcar beleza vamos para o próximo desafio desafio número 7 deixe um veículo em um posto de combustível em Lago da Preguiça ou em Toca do Gato ou na Toca do Gato nossa também desafio bem facinho bem simples vou deixar aparecendo vídeo rolando para vocês também beleza desafio deixe um carro desafio deixe um carro em Lago da Preguiça ou na Toca do Gato nossa desafio bem simplesinho galera nem tem muita explicação você pode vir aqui nesse lugar nesse lugar remoto aqui já vai ter um carro aqui te esperando aqui nossa isso aqui acho que é veloz e furioso tem um carro te esperando aqui você pode vir aqui olha onde que eu estou num lugar bem remoto aqui do lado da ponte aqui Lago da Preguiça fica ali Toca do Gato fica aqui você pode escolher qualquer um e vamos lá levar esse carro lá no posto nossa isso aqui é veloz e furioso cara carrinho me esperando ali na maciota ali e eu só vou trazer ele aqui na Toca do Gato aqui bem pertinho aqui para largar ele no posto ali o desafio já vai estar sendo concluído aqui ó vamos chegar aqui no posto e pronto larga o carro aqui no posto e pronto desafio concluído aí desafio veloz e furioso beleza? vamos para o próximo desafio desafio número 8 dirija um veículo de parque agradável até Lago da Preguiça nossa bem tranquilo esse desafio de dirigir um veículo de um local para o outro são desafios bem bem legal bem divertido e bem agradável de se fazer beleza? então eu espero que eu tenha ajudado vocês a completar os desafios da semana 4 se eu te ajudei por favor me ajuda também deixa o seu gostei deixa o seu comentário se inscreve aqui no canal tem muita gente que assiste meus vídeos que não é inscrito se inscreve aqui no canal você só tem a ganhar eu trago para vocês sempre todos os desafios de todas as semanas de todas as temporadas do Fortnite beleza? então agora sim espero que eu tenha ajudado vocês de coração deixe seu gostei deixe seu comentário e até a próxima